Já estou escutando aqui Velociraptor, Tiranossauro Rex e Uta Raptor. Vou ter que ficar bem ligado aqui. Também escutei alguns Hippos, então possivelmente a gente pode dar de cara com eles tranquilamente. Até porque... Se bem que agora tá um silêncio, né? Ó, escutei alguma coisa pra cá. Mas tá um silêncio agora, mas tá escutando direto, véi, sério. Direto Tiranossauro e Hippo, pelo menos. Tá, vamos correndo aqui. Eu sei que é o pântano aqui perto. Também tem o central que é por aqui. Mas vamos ficar ligado. Porque geralmente eles ficam no central, né? Os Hippos, eles estão por lá. Mas a gente pode dar de cara com outras criaturas também, além dos Hippos. De repente aí um Magnus, um Tribal, um Quetsu ou alguma outra criatura, tipo o Neuro. Sei lá. Vamos ficar atento aqui. Correndo, olhando pros lados. Eu ainda estou pequenininho aqui, ó. 0,506. Então, tá de boa. Né? A gente ainda tem muito que crescer. E olha só. Ó, acabei de escutar algo aqui. Vamos correndo pra... Ó, passou ali um Hippo. Eu não sei o que que é. Eu acho que é o Hippo Giga. Pelo que pareceu. É, é um Hippo Giga. Pelo formato das costas ali, parecia ser. Tá correndo pra lá, ó. É, o Hippo Giga mesmo. Vamos em direção a ele e já localizar outras criaturas aqui. E tem um Hippo Rex também. Será que vai ter batalha entre os dois? Não sei. Vamos ficar atentos. Vou ficar observando. Comigo a olho no olho, hein? Mas pelo que eu tô vendo aqui, ó. O Hippo Rex tá bem machucado. Ele tá com uma família. Ó, tem outros tiranossauros Rex aqui. Cheio de criatura. Olha só. Caraca, o Hippo Rex mordendo ali, ó. Tentou morder meu parceiro, véi. E ó, o Hippo Rex tá ameaçando. Já deu um grito ali, pelo menos. Não foi de ameaça, mas... Tá passando aqui, ó. Calma, Hippo Rex. Só tô seguindo aqui pra eu pegar carcaça. É mesmo. Falando em carcaça, tem várias aqui, ó. Só que o problema é que tem muita criatura em volta. Muito dinossauro. Então não vai servir pra gente. Deixa eu correr mais pra cá. Olha ali, ó. O Hippo Giga. Beleza. Hippo Giga ali. Hippo Rex do outro lado gritando. Tem um Carno também. Mas por enquanto tá suave. Ó, os dois gritando um pro outro. Eu acho que o Hippo Rex aqui, ó, tomou o território do Hippo Giga. E o Hippo Giga agora tá chorando ali, gritando. E ó, o Hippo Giga aqui. Caraca, passou muito perto, véi. Tá muito perto. Beleza, vamos correr pra cá. Vambora. Ó, os dois ali meio que se encarando. Não tô se entendendo muito bem. O Rex já deu ali um grito nas costas dele. Ih, eu acho que não tá gostando da presença do Hippo Giga. Se bem que o Hippo Rex tá bem machucado, né? Eu não sei se ele vai querer lutar. Pode ser que não, na verdade. Acho que ele não vai querer arriscar tanto assim. Caraca, véi. O Hippo Giga acabou de morder o Hippo Spino. E tão se mordendo. Eita, nossa, uma batalha do nada, véi. Do nada uma batalha. Os dois se juntaram pra eliminar um inimigo poderoso, que é o Hippo Spino. Nossa, eu já tô lutando, localteando, degladiando aqui. Ó, o pau quebrando, caí. Mordida e mordida. Eu acho que vão derrubar o Hippo Spino. Os dois se juntaram, ó. O Hippo Rex e o Hippo Spino. Tá mordendo, mordeu. Nossa, vai derrubar. Quebrou a perna. Vambora, vambora. Do lado da batalha aqui, feroz. Caraca, ele vai cair. O Hippo Rex também. Tá pra cair, parece. Ó, já deu algumas mordidas ali. Tá durando bastante. Caiu. Já era. Hippo Spino eliminado. Presenciamos uma batalha sinistra aqui. Sinistra contra o Hippo Spino. Vamos correr mais um pouco. E olha ali o Dillinho. Caraca, o Dillinho atacando o Hippo Rex, véi. A gente é pequeno demais pra ajudar. Não, ele tá tentando morder. Mordeu, eliminou. Eita. Que loucura, galera. Um cara da nossa espécie tentou eliminar aqui o Rexão. Vou tentar fazer o seguinte. Vou chegar atrás dele aqui, ó. Opa, não. Tem um Cardo aqui. Acho que o cara não vai gostar. Aí, tô mordendo. Tô mordendo o Hippo Rex. Olha a audácia. Tô mordendo o Hippo Rex. Quem se levantou, vambora. Corre, 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 corre. Opa, olê. Olê. Aí, driblei. Caraca, galera. Eu consegui morder e fugir ainda. Nossa. Consegui fugir, eu acho. Pronto, beleza. Já me afastei bastante. Acho que consegui escapar do Carnotaurio e do Hippo Rex. Eu dei umas mordidinhas ali e saí vivo ainda. Ah, hardcore, galera. Hardcore. E, ó, tô escutando outro pra cá. Tem outro aqui. Opa. Tem o Velociraptor aqui do lado. Deixa eu fugir porque eu sou pequeno ainda. O Velociraptor pode grudar em mim facilmente. Se bem que ele é fraco, né? Mas eu ainda sou um juvenil. Então, ainda é meio perigoso pra mim o Velociraptor. E eu que enfrentei o Hippo Rex com medo do Velociraptor, né? Tá certo. Você é maluco? Eu tô viajando. Acabou de chegar um Hippo Carno aqui. Aqui tá ele, aliás. Já tá tomando mordida. Ih, eu acho que ele vai cair. Ele tá ferido. Tem dois Hippo Rex agora. Eles tão lutando. Na verdade, não é só os Hippo Rex que tão lutando. A família de Rex em si tá lutando contra o Hippo Carno, que já caiu. Olha o Hippo Carno aqui, ó. Abatido, coitado. Caidão. Vamos devorar. Aproveitar, né? Pegar a carcassinha pra mim. Eu sou ladrão, rapaz. Caraca, comi já. Eita, nossa. Tem aqui o Dilinho. Vou dar amizade pra ele. E aí, Dilinho? Olha, parece que o Hippo Giga, de fato, quis ser da família. Não quis nem lutar. Eles tão meio que brincando ali com o Hippo Giga. Eu lhes trago a mão. Enquanto isso, tá numa batalhazinha lá de Carno contra Rex. Eu acho que é por causa da carcaça ali do lado. Tô se mordendo mesmo. Beleza, vou correr pra cá e deitar no meio do mato ali, ó. Acho que vai ser uma boa. Mas vou ficar atento aqui ao redor. Olha só, os Hippo Rex agora tão se atacando. Que que é isso? O que aconteceu com a família? Chegou um terceiro até Hippo Rex ali, ó. Tá caído. Isso, eliminado já. Ih, rapá. Deu B.O. aqui na família. Os caras começaram a se atacar loucamente. Olha isso. Mordida, passa tudo quanto é lado. Caiu. Derrubaram. Nó, dois Hippo Rex caíram. Ih, agora tá a luta entre Hippo Giga e Hippo Rex. Ele derrubou. Cara, que três Hippo Rex caíram. Três? 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 Caiu todo mundo. Chegou um Hippo Carno também ali, ó. Mordida e mordida. Nó, vai cair. Será que o Hippo Carno cai também? Ou é o Hippo Giga que vai cair? Quase falei Hippo Rex. E ó, chegou ali e mordeu. Eita, nossa. Agora é disputa. Foi pra cima. O Hippo é... Hippo Carno, Hippo Carno. Hippo Carno. Vambora. E olha aqui, ó. Cheio de carcaça. Lá se vai a carcaça do Hippo Rex. Já foram duas. Os caras tão comendo aqui. Nossa, olha isso. É, agora já acabou. Mas a batalha ainda não terminou. O Hippo Carno ainda está lutando contra o Hippo Giga. Mas eles estão bem longe agora. Lá afastados. Acredito eu que se o Hippo Giga ainda acertar umas duas no Hippo Carno, ele vai cair. O problema é que o Hippo Carno ainda é muito rápido, né? No caso. Ó, foram lá pra cima do morro agora. Se afastaram daqui. Eita, nossa. Loucura, galera. Loucura. Nem sei se é uma boa ficar por aqui. Até tá chegando agora o Hippo Spino ali, ó. Bem feliz. Vamos correndo, né? Tranquilo. Deixar toda essa loucura pra cá. Ó o Hippo Carno passando correndo lá no fundo. Ele tá vivo ainda. O cara é duro na raça. 20 minutos depois. E novamente eles estão se gladiando aqui. Não são os mesmos. Chegou agora o Hippo Rex e o Hippo Spino. E ainda acabaram de tentar agora o Hippo Giga. Caraca, velho. Eita, só ficou o Hippo Giga e agora o Hippo Giga foi eliminado. Coitado dele ali aqui, ó. Caídaço. Ih, já era. Acabou a carcaça. O Hippo Rex e o Hippo Spino vieram do além pra eliminar o cara, né? Coitado. E agora eles se aliaram. O que que é? Não dá pra entender quem é amigo de quem aqui. Eu acho que todo mundo é inimigo. Tipo, do nada eles se aliam. Aí eles quebram a aliança e começam a se atacar. Do nada. É loucura. É coisa de Hippo mesmo. E os Rex adultos tudo parece filhote. Olha o tamanho dos Rex adultos. Parece que são filhotinhos dos Hippo, né? Ali tem outro, ó, na direita. Dois, na verdade. O Hippo Carno ainda tá aqui em volta. Então tá suave. Vou dar uma corredinha de leve aqui ainda. É loucura, galera. É loucura demais aqui. Agora os Hippo Carno estão atacando ali o Hippo Rex e o Spino. Tá uma loucura novamente. E tá colado ali atrás. Eu acho que vai conseguir derrubar. Tá todo mundo aqui em volta observando ainda. Chegou ali a cavalaria. Mais outro Hippo Carno. Tem outro ali atrás que só tá observando. Conseguiram derrubar ali o Hippo Rex. Caraca, velho. Uma batalha. Eu acho que agora vai ser fácil pra derrubar esse Hippo Spino. Porque três Hippo Carno, não é possível que eu não vou conseguir. Ó, tô passando correndo. Caraca. Derrubou. Só caiu, velho. Só caiu ali. Vambora. Correr aqui, ó. Parar bem do lado. Já comeram a carcaça. Degladiaram aqui até o além. Eita. Caraca, o Tiranossau Rex chegou correndo aqui. E tentou derrubar ali o Hippo Carno e caiu. Caraca, foi duas mordidas e deitaram o Tiranossau Rex adulto. Esses Hippo Carno aqui são muito poderosos. A gente tem que cuidar pra não sobrar pra gente, óbvio. E tem mais dois Hippo Spino lá, ó. Chegaram. Caraca, quanto um Hippo que chega aqui no central, é impressionante. Realmente. Bom, galerinha. Eu tô escondido aqui agora. 0,578 ainda, infelizmente. Tá mó gritaria louca. Eu vou tentar ficar vivo pelo menos um pouquinho mais. Vou tentar me aventurar agora em outros locais também. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar outras coisas além de Hippos. Mas, tudo bem. Eu queria ver se, de repente, um Neuro ou um Quetzal aqui ia ser interessante. Ou até um Tribal. Mas, tudo bem. Tudo bem. Vamos agora com a nossa vida. Continuar aqui correndo. Olha só uma carcacita aqui do lado. Mas, se bem que eu tô precisando. Vou comer ela. E, ó, o Hippo Giga ali, ó. Voltou agora. Caraca, galera de Hippo, velho. Galera de Hippo. Tô se reunindo aqui mesmo. Mas, bom. Vou comer aqui a carcaça. E vou embora. E valeu a todos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. Legenda Adriana Zanotto